Você quer entender, saber, por que certinho eu não indico construções alvenaria? Por que eu defendo tanto a construção a seca? Por que eu defendo tanto o steel frame, o drywall, a construção modular? Por que eu defendo esses sistemas? Se você não conhece a Selena Rodrigues, tô nesse mercado de construção a seca há mais de 10 anos. Vou ser bem sincera, tive poucas experiências com a construção tradicional. E toda vez foi um horror. Eu ficava triste mesmo. O que acontece? Na minha cabeça, obra não é pra durar tanto duro, gente. Vamos defazer o mercado. Parar de fazer gente de piadinha, gente. Quantas vezes o pessoal já não viu o povo sacanhando? Que a obra sempre atrasa. A obra sempre estoura o orçamento. E quando você começa a trabalhar com sistemas industrializados, sistemas modulares, sistemas industriais, você perde isso. Você não tem problema com orçamento, você não tem problema com obra. Você tem muito pouco problema com a qualidade. Tudo isso diminui. Quer dizer que eu não vou ter? Não. Você vai ter. Até porque o Steel Frame, ele é simples ser muito executado. É muito simples ser executado. Mas ele não é fácil. Não é todo mundo que tem as técnicas, né, e as táticas, pra poder utilizar a eficiência máxima do sistema, igual eu fiz, se você ainda não viu. Aqui no YouTube tem um especial Helena na Roça, em que eu construí uma casa de 87 metros quadrados em 18 dias. Tá tudo registrado lá pra você ver. Pode ver, não tem edição não. Conta solzinho, solzinho. Vai, vai, volta, vai, volta. Pode descontar. Tá lá, 18 dias. E por que que não é todo mundo que também consegue essa eficiência? Como eu falei, é simples. Qualquer pessoa pode montar. Mas não é fácil. Não é qualquer pessoa que extrai o máximo, todo o potencial que o sistema pode ter. E é por isso até que eu não trabalho com alvenaria. Gente, alvenaria não dá esse controle, não dá essa possibilidade. A gente tem até modelos de alvenaria, técnicas, que ajudam muito. Mas eles entregam obra muito mais rápida? Não. Ela é no mínimo de três vezes mais longa, cara. No mínimo três vezes mais longa que a nossa construção tradicional. Ela é uma construção que demanda muito volume de material. O steel frame, ele é seis vezes mais leve. Sabe o que é seis vezes mais leve? Fora de sério. É seis vezes mais leve, muita coisa. Além disso, a gente consegue ter desempenhos, né, muito superiores. Qualidade, durabilidade, garantia. Não tem. Pra que que você vai construir alvenaria? Ah, Helena, todo mundo constrói. É, todo mundo raspa a cabeça. Vou raspar a cabeça agora, todo mundo, viu? Tá linda, dá uma dica essa careca. Não dá, chegou o momento em que você tem que parar. E as pessoas vão e perguntam. Helena, como é que você fechou mais de 100 milhões em obra executou antes dos 30 anos? É porque eu trabalho com sistemas industrializados. Se fosse outro tipo de sistema, eu não seria antes dos 30 anos. Eu ia ser depois dos 60. É isso que vai acontecer. E aí, a questão de você tomar um passo, tomar uma decisão. Você quer continuar construindo da mesma maneira que todo mundo constrói? E competindo por preços de metro quadrado? Ou você quer começar a trabalhar com um sistema inovador? Que você entregue uma obra melhor, mais rápida, com maior garantia e no mesmo preço? Que dá pra ser no mesmo preço. Mas não é todo mundo que consegue. Porque não é todo mundo que tem as técnicas necessárias pra conseguir alcançar esse resultado. Aí é uma opção do que você quer. Eu tenho meus resultados. E você? Qual o resultado que você quer? O que você acredita que você pode? Qual o seu papel real potencial? Eu acho que esse é o momento. Vamos aproveitar pra pensar. Vale a pena ou não vale a pena? Concordo até. E vai ter alguém que vai falar Ah! Mas tem lugar que a alvenaria melhora. Sim. Tem utilidade pra todo sistema. E todo sistema tem sua condição ideal. Não tô excluindo o 100% 1. E tanto que eu brinco que o melhor sistema é aquele sistema misto, né? Que a gente tem os pilares de concreto, que são super resistentes à compressão. A gente tem as vigas principais. E de perfil metálico pesado. Que tem uma excelente resistência à flexão. E a gente tem o steel frame na cobertura, que resiste a bons livres enormes, com uma estrutura muito mais leve. Então todo sistema tem a sua vantagem. Agora, cabe você construir e extrair o máximo de cada sistema. Curtiu? Gostou? Agora, se você gostou, faz uma coisa. Cara, não deixa de dar o like aqui no vídeo. Não deixa de se inscrever. Outra coisa muito importante. Além dessas informações, eu dou várias outras também. Tanto no meu blog, quanto no meu Instagram, quanto na minha lista VIP do WhatsApp, que você pega o link aqui de baixo. Então vai pra lá. Inclusive, vai no canal de comunicação direto comigo, que você pode falar. Lena, você só tá falando baboseira, viu? Pode falar, não tem problema não, viu? Não tá acostumado. Para e pensa. Você quer mesmo continuar trabalhando da mesma forma? Ou você tá disposto a mudar? Você tá disposto a evoluir? Você tá disposto a ir pra outro patamar, igual diversos alunos meus já estão em outro patamar? E já estão em outro mercado, com outro faturamento, com outra lucratividade, com outro controle, com outro tamanho. Talvez chegou o seu momento, chegou a sua hora. Por isso, vamos pra cima. Tchau. Tchau.